Música Olá para você que está ligado no Viagem Regional Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Você está vendo no seu vídeo O navio motelizabete quarto que neste momento está saindo do porto de Manicoré Música 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 Lembrando que estou fazendo a gravação aqui Na parte alta da escadaria daqui do porto Música 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 E também fortalecendo, não só aqui no canal Viagem Regional, mas também em todas as páginas, tanto no Facebook, quanto também no Instagram. A voadeira ali fazendo assim o auxílio, ó. O barco Évely ali também, ó, saindo. O barco Évely ali também, ó. O barco Évely ali também, ó. O barco Évely ali também, ó. Motor 829 HP Yamaha. O barco Évely ali também, ó. O barco Évely ali também. O barco Évely ali também, ó. Imagina muito, hein, ó. E aí! A voadeira trazendo as pessoas, que não deu tempo de sair da embarcação. Antes de iniciar a viagem, e essa mesma voadeira vai levar aqueles que chegaram atrasados. E você assistiu aqui no viagem regional, a saída do navio motor Elizabeth Quarto, que segue viagem para Manaus. Para acessar mais vídeos, acesse o www.youtube.com.br c.br viagem regional e assista muito mais. E siga nas nossas redes sociais, no facebook e também no instagram, arroba viagem regional. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí